Vico, Santana, sou eu, Kiko, não sei por onde começar. Era só para ser uma festa de lançamento da primeira edição, eu só queria fazer uma festa organizada pelo menos uma vez, mas as coisas saíram do controle. Hoje, a gente vai lembrar a festa da antiga da Void. Hoje, a gente vai entrar para a história. Já dá para dizer que está rodando descontrole. Te toca aí, meu. Os caras são braços. I'm on the pursuit of happiness and I know Everything that shine ain't always gonna be gold, hey.